Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? A grande comédia, juíza Gabriela Harris, boi de piranha para salvar o ex-juiz Sérgio Mouro. A saudosa Agatha Christie, escritora inglesa, escreveria um best-seller de sucesso com a República de Curitiba. Agora inventaram de sacrificar a juíza Gabriela Harris, jogando-a ao rio como boi de piranha para o ex-juiz Sérgio Mouro atravessar o rio de tormentas ileso. Em relação ao ex-magistrado senador Sérgio Mouro, o relator ministro Luiz Felipe Salomão desmembrou o processo para julgamento com data ainda a ser definida. Quem sabe se medir? Depois, com o voto de Luiz Roberto Barroso, o Conselho Nacional de Justiça derruba a decisão que afastou Gabriela Harris, ex-lava-jato. E segundo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, aspas, essa moça não tinha nenhuma mácula na carreira para ser afastada sumariamente, completou. Essa moça é a juíza Gabriela Harris. Em resumo, Gabriela Harris virou santa, mas ao que parece do pau oco. Não podemos esquecer da trajetória de Gabriela Harris. No cargo, em 2019, ela foi responsável pela sentença que condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão no caso sobre o sítio de Atibaia. Dois anos depois, a decisão foi anulada pelo STF. Na ocasião, a defesa do petista criticou a magistrada por elogiar Sérgio Moura na sentença. Além disso, ela foi acusada de copia e cola, supostamente plagiar o texto do ex-juiz, no caso do triplex no Guarejá, litoral paulista. Além disso, ela é apontada como a viabilizadora do fundo abastecido com valores arrecadados por meios de acordos feitos com empresas denunciadas, como a Petrobras. Para o relator, a juíza teve participação na criação da fundação. Segundo a revista Carta Capital, o pai de Gabriela Hardy, o engenheiro Jorge Hardy, por volta de 2007, se apossou ilegalmente da tecnologia do SICS, PetroSICS, e vendeu para o banco canadense Forbes e Manhattan. Entretanto, não apenas a recomendação da Petrobras contra o negócio não foi observada, como durante o governo Jair Bolsonaro, a unidade Petrobras-SICS foi vendida justamente para o banco canadense, em um negócio de 200 milhões de reais. Lembrando que a operação Lava Jato investiga a Petrobras, e a juíza Gabriela Hardy foi chefe da Lava Jato, e tinha que investigar seu pai, e impedido a compra do SICS pelo banco canadense, como orientou a Petrobras. Com relação à declaração estapafúrdia de Luiz Barroso sobre Gabriela Hardy, não podemos esquecer que Moura e Dallanol já usaram chantagem para pressionar magistrados. Revelações da Operação Spoffing apontam tentativa de chantagem da Lava Jato, chefiada por Moura e Dallanol, contra Dias Toffoli. Diálogos da Spoffing indicam que a Lava Jato solicitou investigação nas contas de Toffoli, revelando uma armação contra o ministro da Suprema Corte. E Moura usou festa da cueca com prostituta para chantagear desembargadores. O delator Tony Garcia também disse durante a entrevista à Portal que teria se tornado agente infiltrado do então juiz Sérgio Moro. Creio que Jorge Hardy deve responder pelo seu crime. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a juíza Gabriela Hardy e o juiz Sérgio Moro foram cúmplices da venda criminosa da PetroSix ao Banco Canadense e tem que pagar por isso. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau.